E atenção, gente, atenção quem fez o cadastro habitacional, o prazo para atualização dos dados encerra-se amanhã, quarta-feira. Quem fez o cadastro e ainda não atualizou os dados deve comparecer no departamento de habitação da Rua Orestes, Prata Tibere, 453, no centro, até esta quarta-feira, último dia de expediente nas repartições públicas, pois depois começa o recesso de final de ano. Então nós estamos validando para que seja feito o plano de habitação o ano que vem, para estar aderindo à construção de novas moradias para a população. Então esse cadastro, como não teve, não alcançou o objetivo, ele está sendo prorrogado até dia 21 de dezembro, que é das 7 às 17, nós fechamos para o almoço. A diretora de habitação, Márcia Denise, ressalta que algumas pessoas não entregaram a documentação necessária para validar a documentação. Por isso, o prazo que encerraria dia 7 de dezembro foi prorrogado até esta quarta-feira, dia 21. O cadastro, conforme a diretora, é necessário para que o município possa definir o plano de habitação para Três Lagoas. As pessoas preencheram incorretamente, ficou faltando algumas documentações, foram CPFs diferenciados com o mesmo nome da pessoa, então por isso que nós fomos fazer a validação do cadastro. E agora, após essa validação, o ano que vem, nós já começamos a fazer a avaliação de quem está, são as etapas que vêm, quantas mães solteiras, quantos pais de família agregados, quantos deficientes, quantos idosos, nós temos que ter esse alinhamento, essa analística, para poder saber como vai ser o plano de habitação que nós vamos estar fazendo. Por enquanto, na verdade, o primeiro passo é saber quantas famílias que não têm casa própria, a partir daí é se definir qual será o projeto. Sim, por isso que tem que ter o cadastro, porque após o cadastro que nós vamos fazer o levantamento para saber quais são as famílias que necessitam e que estão dentro do padrão. A diretora do departamento de habitação ressalta ainda que quem já foi contemplado com moradia popular não consegue ser contemplado novamente, inclusive quem vendeu o imóvel. Não, não consegue, porque já foi beneficiada com o projeto do governo, então não tem como ela conseguir novamente. possa ser que lá, depois de 10 anos, ela consiga, mas não consegue, não consegue ser beneficiada novamente, porque vai cruzar dados, e tem aquelas pessoas também que falam assim, mas eu não tenho bens imóveis. Sim, ela fez o cadastro, normal. Caso ela seja contemplada, ela vai precisar de apresentar a negativa de bens imóveis. Então, se ela tem, não tem como. Se ela está no inventário, é meio complicado também ela conseguir. Então, tem todos esses parâmetros. Obrigada. 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 E aí